Fala patriqueiro, fala patriquete de todo o planeta, meu irmão! Tô aqui hoje pra dar pra você uma super dica sobre dois parasitas, os plateumintos e os nemateumintos. Valendo salientar que alguns organismos desses dois filos não são parasitas, mas eu vou aqui dar um enfatizado em tudo. Tem parasitas e os que não são parasitas e vamos lá, filoplateumintos pra você, veja só alguma coisa interessante. Esse bregas etnite tem umas características legais, filoplateumintos vem logo após os quinidários, beleza? Então, poríferos, quinidários, plateumintos. Plateumintos é o primeiro animal, olha, que é acelomado. Eles são animais triblastos acelomados, essas duas características aqui são as que eu acho mais importantes. Então, é o único animal triblasto acelomado. Acelomado porque o animal não tem cavidades. O próprio nome, né? Plateumintos significa animal de corpo achatado e pra ele ser achatado ele não tem um celoma, não tem um lugar que vai abrigar os órgãos do bicho. O corpo dele tem simetria bilateral, ou seja, se cortar em duas partes. As duas partes são iguais, são seres eucariontes também, multicelulares. E são parasitas que são de vida livre ou são parasitas, ou melhor, ou têm vida livre. O clássico mais comum de vida livre são as planárias, né? Eu vou mostrar a você daqui a pouquinho as planárias. Mas sempre que a gente, quando a gente fala de Plateumintos, a gente se reporta logo aos parasitas, né? Que você vai conhecer hoje, que é alguns bem conhecidos. Esse animal, pessoal, tem uma coisa muito legal. Ele tem ausência de sistemas, é isso aí. Ausência de sistemas circulatório e respiratório. Patrick, como é que ele respira? Como é que acontece a circulação? Cara, na moral, ele não tem um sistema propriamente dito, porque ele ainda não tem um total desenvolvimento. Mas ele já possui estruturas que fazem a respiração e que fazem a circulação de uma forma bem arcaica, entendeu? A respiração dele muitas vezes não depende de oxigênio e muitas vezes acaba sendo pela pele e tal. Então, é um organismo que não tem sistema circulatório e nem sistema respiratório. Mas nem por causa disso ele morre, viu? Ele tem estruturas que fazem tal função. Olha só aqui. O principal exemplo desse organismo são as planárias. Exatamente, as planárias são os principais representantes desse filo. Planárias, portanto, é um animal, um parasita de vida livre. Ou seja, é um parasita, eu não vou chamar de parasita não, vou chamar um animal de vida livre. Vale salientar que esse animal, cara, ele tem uma coisa muito legal. Ele tem sistema digestório incompleto ou talvez ausente, né? Vai ter um parasita que vai ser ausente. Mas no mais, o sistema digestório dele é incompleto. Ou seja, só possui uma cavidade. Não tem assim duas cavidades que nem o sistema digestório completo que você tem. Que tem boca e ânus e que tem... Ou qualquer outro animal que tem depois que passa de plateumintos. Então, plateumintos são animais que tem sistema digestório incompleto. O alimento vai entrar por aqui e por aqui também vai sair algumas excreções do animal. As fezes do animal vai sair também por aqui. Então, os animais que tem é o seguinte, de gestão incompleta que você não esqueça nunca disso. Uma outra informação sobre esse bicho, tá ligado? É que eles são animais que tem sistema excretor. São... é o primeiro animal geral a possuir sistema excretor. Até o momento, ninguém tem sistema excretor. E apareceu esse bicho aqui com sistema excretor. Vai excretar várias substâncias aí pelos seus poros e tal. E é Protonifridius. O nome desse sistema excretor é através de Protonifridius. E isso aqui vai ajudar muito esse animal. Porque ele produz muitas excretas. E essas excretas saem justamente pelos poros que tem nesse tecido. Um outro lance importante desse bicho é o seu sistema nervoso. Que já vai mudar. No lugar de ser que nem os quinidales, que são difusos. O sistema nervoso desse animal já é mais um pouco desenvolvido. É centralizado, tá bom? É glanglionar. Isso faz com que o animal tenha uma maior percepção do mundo afora, beleza? Um também exemplo bem importante, que você deve lembrar. É que esses animais podem ser monóicos, né? No caso, planárias e tênias. Uma planária repetindo um animal de vida livre. Tênia é um parasita. Ou dióicos, né? Animais que têm sexos separados. Que nem os esquistossomos, beleza? E sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Você vai entender isso bem direitinho, garotão. Olha pra cá aqui. A classificação agora. Tubelários, trematórios e sextórios são as classes mais conhecidas desse organismo lindo e maravilhoso. Basta salientar que a sextórios é onde tem a tênia solo e a tênia saginata, brother. De tênias que transmitem aí doenças, a tênias, né? No caso, né? São parasitas. Temos também a dramatórdia que tem o esquistossoma mansoni que transmita aí as quistossomose. Não é doença que acarreta várias pessoas aí do planeta. E a classe tubelária, né? Que tem as planárias lindas e maravilhosas que são bem legais e bem importantes. Eu quero enfatizar pra você agora as parasitoses, tá ligado? As parasitoses são as partes que eu acho mais importantes. A primeira parasitose que eu vou destacar pra você é a parasitose transmitida pelo esquistossoma mansoni. É isso aí. É esquistossomose. Esse organismo, o esquistossoma mansoni, ele é dióico, como eu acabei de falar. E ele tem um diformismo sexual, ou seja, a fêmea não parece com um macho. Tá aqui, olha bem. A fêmea tá aqui em rosinha e o macho tá aqui, olha como ele é. Cara, na moral, o desenho original dele não é dessa forma. É um pouco diferente, mas a gente costuma representar assim. O macho tem esse canal aqui, o canal ginecófono, onde acontece a reprodução, né? E esse organismo aqui, ele tem um desenvolvimento indireto, porque ele vai ter uma fase larval, tá ligado? Vamos pra cá. Olha só aqui que legal. Tá aqui. Sempre essa é a imagem mais clichê que tem desse organismo. Desse ciclo de vida, desse bicho aí. Ele se desenvolve nas vias portepáticas, nessas vias do fígado. Ele fica por lá, e lá é onde acontece a reprodução. Quando ocorre a reprodução, porque uma lembre, são animais dióicos, né? Tem a fêmea e tem o macho. Quando acontece a reprodução, após a reprodução, vários ovos, eles são liberados pela fêmea. E esses ovos, eles saem pelas fezes. Esses ovos, eles podem eclodir e gerar uma larvazinha chamada de miracídio, tá ligado? Esse miracídio, por sua vez, pode viver aí algumas horas. E pode até atingir um caramujo que participa desse ciclo. O caramujo acaba sendo um hospedeiro intermediário. Esse caramujo, por sua vez, ele é específico, né? É um biofalária, biofalária, que chama. O biofalária é esse caramujo específico que vai ser um abrigo intermediário para o desenvolvimento desse parasita. O caramujo fazendo desenvolvimento indireto, ele vai liberar uma larva um pouco mais avançada do que o miracídio, que é a cercária, né? E a cercária, por sua vez, pode atingir aí os pés ou qualquer outra região do humano. E o humano acaba adquirindo essa larva. Interessante que a partir de um miracídio, podem surgir várias cercárias. Elas entram no nosso corpo, se desenvolvem e fazem aí uma tremenda bagaceira. Os principais sintomas dessas doenças é a coceira, a dermatita, a febre, a diarreia, o emagrecimento. Brother, horrível isso. Que causa dois sinais e sintomas aí pesados. A apatomegalia e a esplenomegalia, né? A apatomegalia é justamente o inchaço do fígado e a esplenomegalia é o inchaço do baço, cara. Horrível. Olha aqui o cabinho aqui com a barriga d'água, que se chama, né? Doença da barriga d'água. A profilaxia dessa doença aí é eliminar o caramujo, né? Ferver água antes de ser ingerida. Adotar hábitos sanitários, né? Ter um cuidado aí com o seu saneamento básico. E evitar o contato com água contaminada também acaba sendo uma medida bem profilática. Viu, pessoal? Uma outra doença também bem importante que é passada por esses parasitas plateumitos é o Atene, né? Que é um organismo da classe sextora. A Atene, diferentemente da escritossoma, era um organismo monóico. O próprio organismo faz autofecundação, né? Ele tem os dois sexos. E causa Ateneas e Ateneas sólion e Ateneas saginata. Eu falo essa linha, tá? Que Ateneas sólion é uma Atene transmitida através do porco, da carne do porco e Ateneas saginata através do boi. Vou citar aqui um exemplozinho bem básico da Ateneas sólion, no caso. Olha só, o homem adquire o ovo ao comer a carne do porco, que essa carne do porco pode estar contaminada com esse cisticerco que se chama. O homem adquire esse cisticerco e esse cisticerco acaba se desenvolvendo, acaba se eclodindo, né? Quando passa no estômago, né? O pH do estômago contribui para a eclosão dessa larva, desse ovo, no caso, que vai se tornar essa larva. E a larva vai se desenvolver até surgir esse verme aqui. Que é chamada de solitária. Solitária porque o seu corpo consegue abrigar apenas um desse indivíduo. Aí você deve estar se perguntando, por que será que só consegue abrigar um desses indivíduos? A questão é, por causa que existe no desenvolvimento desse organismo, uma luta pela sobrevivência. E um acaba matando o outro, tá ligado? E ele acaba ficando dentro do seu intestino e acaba parasitando aqui, se alimentando de seus nutrientes. E parasitando mesmo aqui algumas partes do seu intestino delgado. E em determinados momentos, em alguns momentos específicos, ele vai liberar justamente uma estrutura chamada de proglóide. Isso vai fazer com que o organismo se reproduza. Então, essas proglóides saem do organismo e chegando lá fora, saem do organismo através das fezes. E esse proglóide tem vários ovos. E esses ovos, por sua vez, podem sair através justamente de falta de saneamento básico. Esses ovos, eles podem estar presente aí na água ou nos vegetais. O porco vai se alimentar e vai adquirir esse ovo. Esse ovo, por sua vez, vai se desenvolver em forma larval no ovo e depois vai ficar na forma de cercar no tecido do porco. E você, ao comer, vai readquirir essa doença. Para salientar que isso aqui dentro do seu organismo causa várias doenças. Porque ele é enorme essa solitária. Acaba passando várias doenças. Os principais sintomas é o emagrecimento, a anemia, o cansaço. Então, a prevenção, evitar a ingestão de carnes mal cozidas, o uso de instalações sanitárias. Tratar os doentes, né? Incepcionar carnes de açougues. Agora, tem um pequeno detalhe que eu queria contar para você aqui, voltando para o ciclo, né? O homem pode adquirir cistercose, a doença cistercose, Quando ele próprio come, no lugar de comer a carne que tem o ciclo de cerco, Ele come a carne que tem a proglota. E como o ovo, esse ovo se desenvolve dentro do corpo do homem, Isso aí pode causar várias lesões, inclusive na cabeça. Então, a cistercose é uma doença ocasionada também pela tênia. Só que é pela tênia sólida, viu? Claro isso. É quando o homem adquire o ciclo de cerco em outro estado, no estado de ovo ainda. Ou seja, o contato direto com o ovo e o ovo acaba se desenvolvendo o ciclo de cerco dentro do próprio organismo humano, tá bom? Então, que isso fique claro para vocês. Galera, então é isso, tá bom? Em outro vídeo eu vou estar tratando para vocês do filo nemateuminto, Dando aí continuidade a esses parasitas que existem no reino animal, Plateumitos e Nemateumitos. Dá um joinhazinho aí para valorizar o nosso trabalho. Espero que você tenha entendido aí as profilaxias e as características dessas doenças. Valeu, galerinha. Foi boa. Tchau.